Na sopa de letras desta semana, a indicação é o livro que eu acabei de lançar. Já falamos desse livro, mas agora ele está impresso. Eu tinha falado quando estava na pré-venda. Agora a gente tem aqui a versão impressa de Lula Bolsonaro, Combates na Internet. É um livro que reúne textos escritos à quente, ou seja, escritos ali em cima dos acontecimentos, nos últimos 10, 12 anos no Brasil. Então esses textos, que foram publicados principalmente no meu blog Escrevinhador, ajudam a contar essa transição, essa estranha transição no Brasil, do pleno emprego e do otimismo, ali em 2009, 2010, 2011, para o caos, para essa ameaça autoritária que nós vivemos sob Bolsonaro. Essa é a primeira camada do livro. Existe uma segunda camada, que são os combates na internet. O que é isso? É o debate sobre a comunicação. Isso tudo está nos textos também. A denúncia que eu e outros blogueiros fazíamos ali na internet, contra os meios de comunicação tradicionais, a Globo, a Folha, o Estadão, que o tempo todo fizeram uma campanha e ajudaram, um jornalismo de campanha anti-esquerda, anti-Lula, anti-PT, e, com isso, enfiaram o país nesse buraco em que nós estamos. Por fim, há aqui também no livro a questão nacional. Uma explicação por que Dilma e Lula foram perseguidos. E aí nós entramos na história do projeto nacional no Brasil, que vem desde a época do Getúlio Vargas, do Jango, do Brizola, e estava também na mão de Lula e de Dilma construir um novo projeto nacional. Tudo isso foi colocado em xeque por esse golpismo, pela Lava Jato e pelo Bolsonaro. Fica aqui o convite. De Lula a Bolsonaro, combates na internet. Você pode comprar pelo site, na editora Cotter. É também possível já encontrar nas livrarias. E nós vamos fazer lançamentos presenciais por todo o Brasil, com debates. Debater o Brasil nesse momento tão importante. De Lula a Bolsonaro, combates na internet. É a nossa sopa de letras desta semana.